E aí, não, mano, tocou o meu funk no funk da trans, funk da band, eu lembro que uma vez eu acordei 4 horas da tarde com a minha música tocando no funk da trans, porque eu trabalhava em pizzaria à noite, então ia pra balada na sequência... A série era MC e pizzaiolo. Pizzaiolo, MC pizza. Aí eu cantava... MC borda grossa. Aí às vezes eu ia... Queimei muita borda na pizzaria, mano. MC borda de cheddar. Vai. Queimei muita borda na pizzaria, né? Não, vai Catupiry, fala direito. Aí eu, tipo, saía pra balada. Aí eu lembro que uma vez eu dormindo, até de tarde eu tava tocando funk da trans. Aí eu tava tocando minha música. A da foto? Não, eu tava tocando a do pica-pau lá. Na montagem do pica-pau, na montagem do pica-pau. Ela sobe, ela desce, ela... Toma! Toma! Aí vem com o Chesco, vem danada. Aí eu tava tocando lá. Tô tocando lá e eu fiquei assim pensando, né? Eu falei, mano... Eu já cantei no Cabral, no Nação, Garoto, Rose Bambô. Cantei em São Paulo inteiro. Tô tocando na rádio. Tô tocando na rádio. Aí eu olhei pro céu, assim, falei, mas... E aí? Aquele vazio continuava, irmão. Porque a gente quer sempre alguma... Qual que é a meta agora? Pode crer. Aí eu falei, só se for ouvir a show no Rio. Falei, mas não era um bagulho que eu... Tinha aquele desejo forte. Eu sabia que era mó... Tinha que viajar pra lá e pra... E eu era mó doideira. Falei, mano... Aí eu falei, mano... Na moral... Aí eu lembro que eu namorava uma doida lá. Eu falei assim, mano... Tá todo mundo falando que nós tá vivendo um apocalipse, mano. Eu vou ler esse livro aí, mano. Ela não lê que você vai ficar doido igual eu e não sei o quê, não sei o quê. Eu falei, é sério? Eu já tinha lido. Não, a mina que eu namorei aí, ela era 13, mano, das ideias. E eu era 14. É, mano... Eu lembro que eu não sei se ela fingiu ou se ela via os bagulhos mesmo dentro de casa, tá ligado, mano? Mas eu lembro que eu morava sozinho. Aí, às vezes, ela... Ela tava lá, pum, chegava assim na porta, ela deitada na cama, ela olhava assim pra mim, ela... Tem uma pessoa do seu lado. E eu era irônico. Ah, só daí. É sério. Ela falava, tem uma pessoa do seu lado. Eu... É mesmo? Então, pede pra eles saírem que eu quero dar uma transada. As ideias? É, tipo assim, eu não tinha medo dos bagulhos, velho. Só que, mano, naquela época lá, eu vou lá pra você... Era... Era vários barulhos em casa, estranho mesmo. Parecia que tinha pessoa andando, eu ia... Pum, eu ia no escurão e tal. Nunca tinha nada, mano. Então, tipo, tinha vários bagulhos doidos mesmo. A mina começou a procurar uns bagulhos... Quando eu queria largar dela, ela pulava o portão, entrava em casa, mano. A mina era loucona. Aí começou a ir na macumba, falou, mano, você não vai sair de mim, não, tá, não sei o quê, não sei o quê. Eu falei, ah... Se eu tô indo na macumba, ela vai falar pra mim ainda. Falei, oxe, filho, meu Deus é maior. Você pode fazer macumba pra mim, o que for, você não vai me amarrar, não. E você vê, até esse barato de religião, né, mano? É colocado de uma forma tão... Tão mal colocada. Nada contra macumbeiro. Tão mal colocada. Não, até o jeito mesmo, porque a macumba, ela é um instrumento em um ritmo, tá ligado? Então, não faz sentido essa colocação, tá ligado? É umbanda, né, que fala, né, a religião. É umbandista. É, na verdade, existem várias vertentes, tá ligado? Mas isso é assunto pra outro podcast, tá ligado? Então, aí... Pra gente poder deixavar direito essas ideias. Mas atenta você que não é bem por aí as ideias, entendeu? Aí eu falei, não, não, meu Deus é maior e eu... Não adianta você fazer, mano, não quero mais ficar com você. Tipo assim, a mina... Mano, eu largava, largava, ela pulava portão. Eu falava, mano, tranquila, porque teve uma vez, truta. Que ela arregaçou a porta da minha casa, ela quebrou a fechadura, truta. Dando as bicas pra entrar. Mano, deixa essa mina pra lá, senão ela vai entrar aqui. Aí depois... Não, nunca mais vi, não. Aí, fala da música. Aí, beleza. Aí, então, tinha essas paradas aí. Aí teve essa parada, né, que eu olhei assim e falei, mano, e agora? Não tem mais nada, mano. Aí eu comecei... É vazio. Aí eu comecei a ler o Apocalipse, mano. E eu ficava bravo, porque, tipo assim, você não conhece nada da Bíblia. Você pega lá Apocalipse capítulo 22, mano. Você tá loucão. Você é do funk, você é das drogas, você é das minas. Um cavalo branco. Eu vi uma besta com... Sete chifres. Dez chifres, sete cabeças. Oito Olhos, o bagulho é... Aí eu começava a imaginar aquele Beethoven, tá ligado? Filme do Beethoven, tru... Do cachorro. Do cachorro que voava. Que Beethoven, João? História Sem Fim. História Sem Fim. Eu falava, como assim? História Sem Fim. Beethoven até na navega do cachorro normal. Que era do História Sem Fim. Eu falava, mano, como assim, mano? Esse cachorro era da hora. O Brancão, né, mano? Tinha uma cara legal ele assim, né, mano? Aí eu falava, mano, como assim, mano? Esses baratos assim... Porque eu entendi. Olha o pé da letra, ô. Pode querer. Fala, mano. Bagulho louco. Parece ficção, mano. Eu não tava entendendo nada. Aí chega lá e... Aquele que fizer isso, vai pro inferno. Aquele que fizer aquilo, vai pro inferno. Mano, só o bagulho fala tanto da condenação. Aí acho que em Apocalipse 22, fala assim... Aquele que tiver limpo, limpe-se mais. Aquele que tiver sujo, suje-se mais. Mas lembre-se que eu virei com a minha espada de justiça. Aí tipo assim, mano... Aí eu, mano, que graça tem ser crente? Eu falei, mano... Por quê? Eu falei, mano... Não pode fazer nada. O cara vive com medo, né, mano? Eu falei, mano, não pode fazer nada, velho. Eu falei, mano, que Deus é esse? Tipo assim, mano... Caramba, mano, baratela... Tipo assim, na minha cabeça, tá todo mundo no inferno, irmão. Já era. Por quê? Porque eu comecei de trás pra frente, né, velho? Aí depois que eu... Comecei a... Coincidentemente... Coincidente não, acho que era a propósito de Deus. O meu irmão tinha um restaurante e ele contratou uma tiazinha que ela era crente. E eu comecei a falar pra ela que eu tava lendo e tal. Fazer as perguntas. Eu falei, eu não tô entendendo esse negócio de sete cabeças, dez chifres e tal. Ela falou, vou te dar um DVD explicando... Aí abriu a mente, que é um negócio simbólico, né? Tem toda uma simbologia espiritual.